Olá, meus amores! Eu aqui de novo com mais um vídeo pra vocês. Como eu gosto de aparecer aqui. Demoro, demoro, mas eu apareço. Enfim, gente, eu sinto como se estivesse sendo abraçada, tá? Bom, vamos lá. Eu sou a Cris Carmes. Se você já me conhece, que bom, fico muito feliz. Agora, se você chegou por esse dia, seja bem-vindo. Juntos somos mais fortes cada vez mais. Bom, galera, vamos lá. Último vídeo. Eu fiz o quê? Um recheio, uma base e fiz três sabores. Dessa vez agora, não vai ser diferente. O porquê Cris tá fazendo esse tipo de vídeo? Sim, gente, por quê? Eu quero sempre entregar pra vocês o meu melhor, o que tá funcionando pra mim, beleza? Mas vamos lá. Vou tentar responder bem rápido. O que acontece quando a gente tá começando, a gente quer fazer vários sabores. E isso deixa o seu cliente um pouco confuso. Então, toda vez que alguém me pergunta por onde começar, eu sempre falo. Com dois ou três tipos, massa escura, massa branca. Você leva pro lado de fruta um, pro lado de chocolate outro. Nem todo mundo gosta de chocolate, nem todo mundo gosta de fruta. E você pode ficar ali pro terceiro, se for o caso. Entre leite e ninho, nutelo, uma coisinha assim. Enfim. Então, eu fiz esse vídeo anterior e esse pensando nisso. E você que tá começando. Mas, às vezes, né? E você que tá começando. Às vezes, você tá afim só de arçar uma massa. Eu não quero deixar aquele cliente seu esperando mais um tempo. Porque, de vez em quando, acontece isso comigo. Às vezes, a gente pega comida de bolo decorado. Dois, três. Pra mim, dois, três. Eu já tomo todo o meu tempo, né? Porque eu tenho um bebê. Então, assim, pra eu não deixar meu cliente na mão. Então, eu posso tá fazendo um tabuleiro. E fazendo ali três sabores. Agregando sabores. Entendeu? Então, assim, gente. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo. Se gostar, deixa o comentário aqui. Deixa o like de vocês. Fala, Cris, isso é do minha mente. Me segue lá no Instagram. Porque é muito importante. Porque, gente. Preciso muito de vocês. Lá no Instagram. Eu preciso daquela setinha. Eu ganho aquela setinha de sobra. Tipo assim, postei alguma coisa lá no Instagram. E quero levar vocês direto pro canal. Eu preciso de 10 mil inscritos. Então, conto com vocês. Beleza? Então, vamos lá. E outra coisa, gente. Eu não sei se eu podia falar. Mas eu vou falar. E o quarto existe desse canal. Há uns 15 dias atrás. Tá? Mas, Deus sabe de tudo, né? Então, sem mais blá blá blá. Vamos para o vídeo. Então, vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo brigadeiro. Eu não vou mostrar em detalhes. Porque aqui no canal tem um vídeo somente desse brigadeiro. Eu vou deixar o link deles aqui. Dele aqui na descrição. Para você ver lá com mais carinho. Mas não tem segredo. É creme de leite. Leite condensado. Chocolate em pó. Chocolate meio amargo em barra. E manteiga. Junto tudo na panela. Levo no fogo. Até ficar um creme bonito. Não mole. Nem muito firme. Porque ele tem chocolate meio amargo. Chocolate nobre. Então, quando ele esfriar. Ele vai ficar firme. Numa textura muito boa. Muito agradável. Beleza? Então, só para... Para ficar certinho. Eu vou peneirar o nosso chocolate. A peneira está suja. Porque a gente está assando a massa de chocolate também. Vou peneirar o meu chocolate na panela. E juntar com ele de condensado. Dissolver bastante. Só depois eu coloco os outros ingredientes. Levo no fogo. E já volto. Bom. Textura do nosso recheio. Ó. A ideia é que ele crie um montinho aqui. Tá, gente? Mas, enfim. É esse aqui mesmo. Para desligar. Continuar mexendo. Para não grudar no fundo. E a gente perder recheio. E aí... Porque essa pedra da minha tem um fundo triplo. Então, ela continua cozinhando quando você desliga. Então, para não grudar o recheio. Você fica mexendo até acalmar um pouquinho o fundo dela. Pronto. Agora eu vou colocar uma vasilha. Cobrir com plástico. Deixar esfriar. E amanhã a gente volta. Então, galerinha. Dia seguinte. Está aqui o nosso brigadeiro. Eu não levei ele para o fogo. Não, para a geladeira. Tá? Então, está assim. Bom, primeiro vamos lá. Aqui eu tenho uma cobertura. Meio amargo. De boa qualidade. Olha só a qualidade dessa cobertura, gente. Ela é incrível. E aqui eu tenho o quê? Flocos de arroz. Eu vou colocar aqui. Eu coloquei uma xícara aqui. Mas eu acho que eu não vou usar tudo. O que eu quero? Eu quero cobrir. Eu quero que fique mais de bolinhas do que... Mais de bolinhas do que chocolate. Mas, assim, ao mesmo tempo eu quero cobrir todas. Tá? Que é o que vai deixar... Deixar elas crocantes. Vou misturar, que eu estou só com a mão só. E já volto. Olha aqui, ó. Está bem misturadinha. Tem bastante bolinhas. Para não ficar muito duro, tá, gente? Se você colocar muito chocolate, vai ficar aquela placa dura de chocolate. Eu quero que só cobrir mesmo. E aí eu não coloquei tudo. Ficou aqui, eu acho que em um quarto, tá? Aqui eu tenho aquela vasilha de pizza. Mas pode ter qualquer vasilha. E forrei com papel manteiga. Vou colocar aqui. E espalhar bem fininho. E vou levar para a geladeira. Certo? Prontinho. Aqui eu vou pegar uma quantidade... Mais ou menos dividida em três. Claro que essa parte aqui eu vou agregar chantilly. Não precisa colocar tanto assim, né? Então, pode ser um pouquinho menos, tá? Opa. Vou pegar uma quantidade boa, gente. Olha aqui. Está vendo? Agora, eu vou pegar colherada desse meu chantilly. Isso aqui é meio que no olhompa, galera. Não precisa ficar muito... É só para deixar ele... Eu não quero que fique só mais chantilly. Eu quero que fique o gosto do brigadeiro. Isso aqui é só para dar uma fofura e ficar uma mousse deliciosa, tá? Eu vou incorporar assim, ó. De baixo para cima, com cuidado. Tá bom? Ó. Se o meu brigadeiro estiver gelado, primeiro eu colocaria um pouquinho só de chantilly para dissolver ele. Para quando eu colocasse essa parte aqui, olha, eu ficasse agregando aos poucos. Não fizesse tanta força e perder essa leveza. Eu vou fazer isso aqui e já volto. Então, vamos lá. Coloquei o nosso recheio na geladeira. E agora vamos para a cobertura. A cobertura dos três, a mesma coisa. Aqui eu tenho... Geralmente você mistura antes de bater, tá? O chocolate, quando você quer fazer chantilly e chocolate. Aí eu coloquei chantilly líquido aqui mais, né? Porque esse aqui não vai dar. E coloquei chocolate em pó. Vou misturar. Quando eu estiver pegando um ponto assim, que a gente vai ver que está quase ligando, eu vou colocar somente uma colher. Uma colher bem pouca. Uma colher de sopa, no caso, de chantilly. Mas esse é o gosto. Pode ficar aqui pará por aqui mesmo, tá? Mas eu vou colocar... O chantilly não, minha gente. De brigadeiro, tá bom? E vou bater. Então, galerinha, ficou assim, ó. Uma placa firme, tá vendo? Ó, fininha. Agora a gente vai quebrar ela em pequenos pedacinhos, beleza? Então, galera, como a ideia aqui não é ficar pra mim mostrando como monta, até porque aqui no canal já tem bastante vídeo. Mas é assim, ó, tá vendo? Eu começo com uma camadinha bem fininha da cobertura ou do recheio que você tiver bastante no momento, no potinho do fundo, no fundo do pote. Uma camada de pão de ló e agora eu vou molhar com a nossa calda. Mas aí você usa com a calda que você quiser. Se você quiser um vídeo mais explicadinho aqui, é só ideia mesmo de quanto a gente pode transformar o recheio. Se você quiser um vídeo mais explicadinho, tem mais de, acho que um cem aqui no canal, só de bolo no pote, tá bom? Então, galera, esse meu celular, ele não revela exatamente a cor linda que tá esse aqui. Ele tá com uma cor meio esquisita. Eu acho que eu tenho que verificar ele, que ele tá com uma cor bem escura esse aqui, gente. Bonita. Nossa, tá delicioso. Vou colocar na manga de confeitar com bico perlé e vou colocar lá no nosso bolo, tá? Assim, agora a gente vem e coloca os nossos crocantes, tá? E aí você escolhe um lado que você queira tirar foto e coloca viradinho, tá? Opa, não tô conseguindo filmar, pra ficar interessante. Coloca no meio e depois procura um lugar pra na hora que eu tirar foto ficar aparecendo, tá bom? É só isso, a quantidade você que vai ver, a quantidade que você vai colocar. Pronto, galerinha, finalizei com chantilly de chocolate. E fiz a mesma coisa do recheio, picadinho em cima, ficou lindo, tá bom? Agora vamos pra nossa próxima ideia. Olha isso aqui, gente. Como que fica, incrível, tá? Pronto, galera, aqui eu fiz a mesma coisa. Eu comecei com chantilly, agora eu vou colocar o nosso brigadeiro. Não precisa colocar uma camada muito grossa, porque eu já vou mostrar o que vamos colocar nele, tá? Bom, então eu pulei algumas etapas aqui. Eu pulei a parte que eu começo com chantilly, porque aqui no canal já tem mostrando. A diferença é essa. Morango, e aí eu coloquei também, e aí eu vou dar o nome pra vocês daqui a pouco, o nome que vai ficar aí sim. E aí eu coloquei mais um pouquinho do crocante também, porque eu fiz um pouco a mais. Mais uma camada de bolo, vou molhar, chantilly, e pronto, finalizou. Nosso de brigadeiro com morango tá pronto, finalizado, com granulado e chantilly. Agora vamos para o último. Por último, e não menos importante, ficamos aqui então com chocolate com paçoca. O que que eu fiz, gente? Coloquei os pedacinhos de amendoim pra dar uma crocância a mais. E ficou assim o resultado, com raspinha de chocolate, esse chocolate nobre, por cima. E finalizamos, e aí? Conte o que que você achou. Vai fazer? E aí E aí Obrigado.